O que vocês querem, eu posso trazer o nome. O que vocês querem fazer, eu consigo fazer vídeo de jogo de roblox, eu consigo também por exemplo, consigo fazer, trazer vídeo de vlog, tá ligado, consigo trazer bastante opção, não, não, tudo mesmo, consigo trazer, menos de 8 anos, ok? Então, cara, eu tenho muito do que vocês querem, muito. Eu posso, também, ou não, fazer um vlog de uma aula, e precisar de alguma coisa. Agora, se vocês terem feito com mil e poucos inscritos, depois eu vou conferir. Peraí, eu vou dar uma conferida aqui. Se eu tiver, eu vou ajudar, aí a gente pega. Ó, eu tenho mil e mil ponto vinte e quatro inscritos. Vou ficar com mil ponto vinte e cinco. Só um, vai, só um. Vinte e cinco. Não sei. Não sei como no meuEdo, não sei Fiona. fora de sombra cuatro inscritos. Não sei. Tem isso que eu uso. Um, mas então eu vou saber se está acolando. Sempre sentindo isso aqui. vocês vêm me cagando, eu quero ver vocês vêm gritando, tá ligado, então mano, eu vou colocar lá na minha comunidade, vocês vão querer, de vídeo, menos dois assuntos, e isso, tá, vocês vão lá, ver, e depois vocês voltam, isso, ou, ou, tem o que é que vocês vêm, vocês vão lá, ver, e aí, vem, 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 Obrigado.